Vem cá, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria? Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. Irmãos, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Como os irmãos podem ver, nós mudamos o nosso cenário e algumas pessoas nos patrocinaram. Então, eu gostaria de agradecer o irmão Newton, da Newton Flores e também o pastor Marcelo Soares, que nos proporcionou um novo estúdio. Que Deus continue abençoando vocês. Em Jó 41, 22, na versão Bíblia, Almeida e Revista Corrigida, temos o versículo escrito assim. No seu pescoço reside a força e diante dele até a tristeza salta de alegria ou prazer. Na versão Almeida e Revista atualizada, o mesmo versículo é escrito assim. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. E aí, salta de alegria ou prazer ou salta o desespero? Ficou confuso? Ficou confuso? Vou explicar. Não há confusão no texto bíblico. Este dele, já te adianto, não tem nada a ver com Deus. Passa a ser um erro teológico se utilizarmos assim. Curioso? Vamos ao contexto. Deus inicia com Jó um discurso poético e retórico, demonstrando o seu poder, que vai do capítulo 40, versículo 6, até o final do capítulo 41. Há dois animais missionados ali, o Beemote, um hipopótamo, e o Leviatã, um crocodilo. Este pronome dele se refere ao crocodilo e não a Deus. Mas e aí? A Bíblia Almeida e Revista Corrigida estava errada? Não. Mas o copista errou. Temos que levar em conta que, naquela época, todas as cópias eram feitas à mão e, no hebraico, qualquer sinal quase imperceptível pode mudar completamente o sentido de uma palavra. E foi isso que aconteceu. Mas isso não significa que não há alegria na presença de Deus. O Salmo 16 e o verso 11 diz assim, Se você gostou, deixe seu like nos comentários, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti